Eu avisei, eu falei, eu cantei a bola lá, né, no episódio passado, que o Denji não ia fazer nada. Eu acho que ele vai querer fazer, mas será que ele vai de fato fazer? Será que ele vai dar uma de protagonista santo falando, não, a minha primeira vez tem que ser com a máquina? Eu duvido, mano, eu duvido. E é, mano, chegou o episódio 8 e a gente viu que o Denji escolheu o caminho do santo. Não foi bem assim, beleza, vamos botar, vamos passar um pano aqui pro Denji, né? Mas, cara, não saímos do zero a zero e ele perdeu uma oportunidade que parece que é definitiva, né? Então vamos falar sobre o episódio 8 de Shinsaw Man, cara, tem coisas aí que eu vou ser obrigado a falar que realmente tá acontecendo. Talvez você vai ouvir eu falando mal de Shinsaw Man nesse episódio, fica aí, vamos falar sobre isso. E aí, Otaku, beleza? Eu sou o Max, este cara que antes de mais nada, mano, eu tô acompanhando o Shinsaw Man só pelo anime, não li o mangá. Estou reagindo a cada episódio de acordo com o que eu tô vendo ali, tá? Então eu não sei, né, as coisas que vão acontecer no futuro, se tá indo bem, se não tá, eu tô reagindo ali, beleza? Então vamos falar agora do que tá acontecendo no episódio 8, mano. O que aconteceu? A gente de cara teve ali, né, a conclusão do fator Denji no apartamento da Himeno. Quem achou que ia rolar alguma coisa, cara, quebrou a cara. O Denji, ele não é um cara ali que tem, nossa, não, tem uma força de vontade ali, de ferro. Vou manter minha virgindade pra perder ela com a Máquima, que é quem eu gosto, né? Não, a Himeno dobrou ele rapidinho e falou, mano, vamos fazer, vamos, vamos, vamos fazer. Só que aí, na hora que ele viu o Perulito, ele lembrou da lição que a Máquima deu pra ele, sobre as primeiras vezes importantes e tudo mais. E aí, aquilo deu uma força pra ele, né, não pegar a Himeno bêbada. Coisa que ia dar muito ruim, porque no café da manhã, ela perguntou se o Denji abusou dela. Ele falou que não, tá safe, tá tranquilo. E eles fizeram um acordo, acordo esse que não vai ser cumprido, mano, né? A gente viu no final do episódio aí o que rolou, mano, tristeza, mas vamos falar daqui a pouquinho. A Himeno quer um acordo pra conseguir, né, pro Denji passar o pano pra ela pegar o Aki e a Himeno vai passar o pano pra ele pegar a Máquima. Nunca serão, mano. Mano, o Denji vai terminar esse mangá, né, e não vai conseguir. A não ser que ele derrote o Armin e peça, né, o que ele quer pedir. Mas até lá, então, a gente não vai ver o Denji conseguindo nada, apesar dele ser facilmente lugibriado e ceder facilmente às tentações. Eu não creio que aquele pirulito ali com gol de coca vai salvar ele, assim, tanto nessa série. Mas, mano, outra coisa que eu gostaria agora de falar mal, cara, vou falar mal de Shen Salman. Desculpa, eu tenho que falar. Mas antes, mano, você tá assistindo o vídeo e não é inscrito, mano. Dá uma moral pra nós. Se inscreve no canal. Ativa a notificação pra não perder vídeos como esse. Review de Shen Salman toda quarta-feira. Ó, na terça-feira que vem... Terça-feira é live, você tá ligado? É de lei. Terça-feira que vem, review da temporada ao vivo. Vamos falar de todos os animes da temporada de janeiro do ano que vem, 2023. Mano, acabou o ano. Que loucura. Essa animação, cara, a animação desse episódio tava estranha. Não sei, mano, se foi eu, só eu que eu tô exagerando, mas acho que não, mano. Que 3D foi aquele, cara? A gente tava no início do episódio, no ponto de vista da Himeno. Ela entrando no apartamento, toda bêbada e tal, com o Denji nas costas. Ela jogando ele na cama, estomou aquele capote ali. Que 3D estranho eles colocaram nesse episódio. E depois disso, o traço das cenas, tudo meio estranho, cara. Teve probleminhas nesse episódio em relação à animação. Mano, o plano do demônio arma em ação. De alguma forma, parece que tem uma organização aí do demônio arma. E os caras usam arma. Olha só que interessante. Como foi bem dito pelo Aki, cara. No Japão, pra você ter arma, ou você é policial, ou você é do governo lá. Mas, mano, pra andar com arma tem que ser zika. Então, essa organização do demônio arma deve ter arma, com certeza. Os caras, de forma combinada, planejada e orquestrada, saíram eliminando ali os membros do governo. Então, mano, quem que foi pro saco nessa história? Os novatos. Né? Cara, não tem empatia nenhuma com os novatos. E esse é o grande problema de Shin Salman. Cadê a história? Cadê o passado da galera? Cadê os elementos que me fazem, né, gostar do personagem? Ou, se eles morrerem, eu sentir a perda? Isso não existe, cara, em Shin Salman. Os dois novatos, eu só sei que a menina lá tem um monte de irmão, e ela dá todo o dinheiro dela pra sustentar os irmãos, a família. Tá ligado? De resto, ela é uma chata lá, que só atrapalhou e quis matar o Denji. Foi tarde, né? Se isso mesmo acontecer. A Máquima foi chocante, tá? Depois eu vou falar o que eu achei legal desse episódio, mas a Máquima foi chocante, tomou bala, mais um monte de gente lá, tomou bala, sincronizado. E, finalmente, nós tivemos aquele cara que aparece lá na loja de Yakisoba. Yakisoba não, pô. Lámen. Eles estão comendo o Lámen tranquilão, né? Os quatro. A Power Arrimeno, o Denji e o Aki. E um cara começa a trocar ideia, mano. Reclamar do Lámen, né? E aí o cara levanta e mostra uma foto. Reparem na foto que ele mostra pro Denji. Mano, ele falou o seguinte, cara. Você conhece? Você conhece essa fita aqui? Se você for prestar atenção na foto, aquele cara é o velhinho que cobrava o Denji. Que cobrava os serviços, né? Que meio que era o Yakuza, que ficava lá no pé do Denji cobrando a dívida. Era pilantra. Ele abusava do Denji. E aí ele foi lá cobrar porque o Denji matou ele. Parece que aquele molequinho da foto é ele e aquele cara ali é o vô dele. Então, se o vô dele foi morto, foi morto pelo Denji. Na verdade, foi morto pelo demônio. Já era um undead, já era um zumbi ali, né? Quando o Denji matou ele. Mas, de fato, o Denji matou o cara ali e o cara vai querer se vingar do Denji. Quem que é esse cara? Esse cara é meio demônio. Ele é o demônio espada samurai. Ele tem uma machete, né? Bem uma espada, mas tem uma machete aqui na testa. E tem nos braços igual o Denji. Meio demônio. E a arma dele é uma sword samurai. É a descrição aqui do personagem que eu vi. E o cara é forte, tá ligado? O cara é muito rápido. O cara é apelão. E o Aki usou a raposa. Não foi suficiente. O Aki usou a espada. De repente, mano. A gente não sabe como o Aki fez pacto com esses demônios. Eu não tenho empatia com o Aki. Esse é um defeito grande, tá ligado? O Shik Salman, a história dos personagens, o passado. Do Aki, eu só sei que ele perdeu a família pro demônio arma. Não é suficiente. Como que ele fez os pactos? Como que foi a história, né? Ele demonstrou também como que ele usa a espada. E tem a ver com o demônio da maldição. É muito OP e tal. Mas não foi OP o suficiente pra matar o demônio espada samurai. Tanto que aquela menina chegou lá. Levantou o cara. O nome daquela menina é Akane. Não sei nada sobre ela. Ela já mostrou o poder de um verme. Um demônio gigante que come a cabeça do demônio fantasma da Himeno. E a Himeno morreu por quê? Porque ela deu todo o corpo dela num pacto ali momentâneo. E falou, mano... O demônio falou, não vou enfrentar que eu não sou párea. Tenho medo dessa menina. Essa menina é forte. E aí ela falou, deu o corpo dela num pacto. E com esse pacto ela conseguiu ali, né? Usar toda a força do demônio. Só que ali tava pau a pau. Se o demônio sofresse o dano, a Himeno também ia sofrer. Então no momento que ela entregou o braço, entregou outro. Entregou o corpo e de repente a gente viu que ela sumiu. Ela deu tudo de si. Ela se sacrificou pro Aki. E qual é o problema disso? Mano, eu não senti nenhuma emoção, cara. Não senti. Zero empatia pela Himeno também. O que eu sei da Himeno? Que ela perdia colegas de trabalho. E ela não queria perder o Aki. E ela gostava do Aki. E qual que é a cena impactante? Qual que é a tristeza da cena? Tem emoção? Não tem emoção, mano. E isso deixou a desejar nesse episódio. Então, cara, tudo isso me traz à tona um problema, mano. Eles tiveram oito episódios pra trazer Shinsaw Man até aqui. Tiveram arcos ali, cara, que não serviram muito pra nada. Teve ação bacana, teve animação legal, mas não contou história, não fez nada, não trouxe aquilo que a gente quer saber, tá ligado? Pra ter uma ligação com os personagens. No oitavo episódio, eles saíram matando um monte de gente. Eles saíram atropelando o roteiro. Colocaram três demônios agora, né? Tem o demônio arma, tem esse demônio espada samurai e tem a Kani que a gente não sabe muito bem dela. Tem impacto com o demônio que é forte. Ela levantou o demônio espada samurai do chão ali e ele já tava ali, cuidado. Não sabemos, não sabemos e não sabemos. Os caras estão atropelando o roteiro? Tá mal roteirizado? O que os caras estão fazendo com esse roteiro? Tá entendendo? É, são muitas reclamações, cara. Tá bom, Max. O que você gostou, então? Foi, de certa forma, impactante, né? Ver todo mundo morrer, ver a máquina tomar um tiro na cabeça é impactante. Teve uma cena legal ali, né? E, porra, o Denji também tomou um tiro na cabeça ali. Pelo menos ele não levantou ali numa cena de protagonismo forçado pra salvar o Aki, né? Até então ele deve pro Aki, porque o Aki já salvou ele. Fora esse impacto dos personagens novos e as mortes que aconteceram, mano, eu só tenho preocupações. Preocupações do ritmo que tomou. Faltam quatro episódios. Eles vão lidar com três arcos? Pô, esses personagens que chegaram, que parece que estão macomunados com o demônio arma, eles são importantes na história. São três arcos aí diferentes. Eles vão misturar três arcos em quatro episódios? Eles vão pausar a história? Pausar a temporada no meio, no décimo segundo episódio, e continuar numa próxima data aí, né? O restante da temporada? Tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Mas aí, então, temos problemas de roteiro, manos. E, a parte, reclamação à parte, o traço, a animação desse episódio tá bem estranhinha. Era isso que eu tinha pra falar de Shinsomei, episódio 8. Nem tudo são flores. Chegamos no episódio 8 agora, faltam quatro episódios pra terminar. E você, mano? Qual que é o seu feeling? O que você percebeu de Shinsomei? Tá curtindo? Não tá? Tá correndo? Né? Você que já tá vendo o mangá, dá o feedback aí como que tá pra você. E vamos trocar uma ideia sobre isso aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo Nerd Geek e Otaku, porque aqui somos NG. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho